Vamos continuar com a previsão aqui dos signos, a gente vai agora para os geminianos, né? Geminianos. Tá, com o tarô cigano, isso? Isso. Aqui, ó. Carta da Chave. Então, esta é uma semana de soluções importantes, de realização, de progresso, de êxito e também de novas oportunidades. Agora, eu sempre digo que a chave funciona se você colocar o seu livre-arbítrio para funcionar também junto com essa chave. Não adianta você encontrar uma solução e, de repente, não fazer nada diante dela. Momento de ação, momento de decisão, momento de ir em frente, de aproveitar as boas oportunidades, ser grato, ser feliz, ser mais integrado com todas as oportunidades que surjam aí no seu caminho. Esta é uma semana, inclusive, de resolução, como eu disse, melhora e progresso para os geminianos de uma forma geral. Novas portas que se abrem. Ok. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto